Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e um desafio no canal. Trata-se de um desafio claustrofóbico, é um desafio no mapa pequeno, é um mapa bem menor, ele é um mapa de 128 por 192, ou seja, o jogo vai rodar bem mais liso se a gente chegar no late game. Porque se vocês observarem a descrição do asteroide, vocês vão ver que eu escolhi traços bem complicados para iniciar. Fora isso, os biomas são menores, tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. A dificuldade do jogo é a dificuldade padrão, eu acho que é melhor começar para a gente ver como é que é esse mapa, não sei nem se vai começar o mapa, porque às vezes dá uma bugada. Eu usei o mod de escolher o tamanho do mundo, mas você pode fazer isso manualmente também, mas é melhor usar o mod, já que tem o mod, é melhor usar. Fora isso, eu instalei mais alguns mods, eu vou deixar na descrição, vai estar tudo na descrição, beleza? Os nossos primeiros duplicantes são nossos padrinhos, a Jana vai ser nossa pesquisadora, eu estou adotando agora a nova estratégia de começar com dois construtores, ao invés de começar com um escavador e um construtor. O próximo duplicante que entra, ele entra como escavador, então acho que atualmente essa é a melhor estratégia para começar o jogo, um pesquisador e dois construtores. E fora isso, tem mais um detalhe, nessa base só vão entrar duplicantes super produtivos, a resposta deles de felicidade vai ser super produtiva, então todos tem que ser super produtivos, pode ser o melhor duplicante do mundo que aparecer, se ele não for super produtivo ele não entra na base, beleza? Então vamos lá, sem mais falatório, Jana pesquisadora, Felipe Martins nosso primeiro construtor e o Murilo Santana nosso segundo construtor, vamos embarcar. Vamos lá, vamos ver o que que, eita que beleza hein, olha aí, começar, deixa eu dar uma pausa aqui, calma, 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 aí ó, que beleza, aqui a gente está protegido né, porque aqui é abissalito. Hummm, o que que eu tenho aqui pra cima, eu tenho meu bioma esticado ali, isso vai ser um desafio, a altura hein, o que que é aqui, aqui é vapor, hummm mano. Ok, vai demorar pra isso aqui conduzir alguma coisa, é, mas me parece interessante, eu pesquisar o isolamento térmico o mais rápido possível. Ah, peraí, vamos lá, nossa, isso aqui vai, mano, não quero nem ver, vamos lá, desativar aqui, os dois, é, vou botar só um pra construir muito alto, porque aí o outro fica livre pra fazer outras coisas. A Jana vai pra pesquisa, atacar muito alto, alternar muito alto, e o Murilo deixa ele no suporte à vida um pouco alto. Hummm, mano, deixa eu pensar o que que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá, hummm, isolar com vácuo, isolar com vácuo parece ser interessante, deixa eu ver aqui nas rotinas aqui. Ah, meu amigo, isso aqui vai dar problema, viu. Ok, e fora isso, a posição da impressora mal calculada, né, então, além de tudo, rapaz, eu tenho um isolamento térmico natural aqui em cima, e é que não tá tão quente, ó. É, me parece interessante fugir daqui. É, me parece interessante fugir daqui. Ok, peraí, vamos lá, vou começar escavando aqui, devagarzinho. E vamos fugir, vambora, vamos subir. Eu, 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 eu posso isolar isso aqui depois, né, mas o problema é que agora tá muito ruim de eu fazer qualquer coisa aqui. E, e esse aqui é um bioma que a gente não começa com rocha ígnea, né. É, deixa eu pensar aqui numa coisa inteligente a ser feita. Eu preciso de um duplicante. Eu preciso fazer a pesquisa de isolamento térmico o mais rápido possível. Pra isso, eu preciso que o meu próximo duplicante seja um cientista e não um escavador. Porque aí eu já consigo fazer a pesquisa, é, é, o próximo duplicante... Vamos escavar aqui, aqui não tem problema em escavar. Vamos subir. Rapaz, esse aqui não vai ser fácil não, viu? Temperatura aqui já subindo, esse magma aqui tá muito perto. Ok, aqui também... É, se eu subir é a melhor opção mesmo, ó. Tem água lá em cima. O problema é só onde a impressora ficou, né. Mas a impressora não tem problema, ela é feita de minério de ferro, ela aguenta até 1534, mas ela derrete, tá, a impressora. Ela derrete. É um desafiozinho complicado, viu? Não tá fácil não isso aqui. Vamos continuar subindo. É... Eu preciso escavar aqui, que eu quero esse material aqui antes que ele esquente demais. Aqui eu vou colocar uma escada aqui já. E já abri aqui, pra evitar o... É, não adianta eu abrir, que aí eu vou encostar na coisa que tá mais quente ainda. É, não vale a pena abrir agora não. O certo mesmo é eu colocar essa escada aqui, ó. Esse é o correto. Bomba manual aqui. Certo? E eu acho que aqui dá pra eu começar a fazer alguma coisa. Deixa eu escavar essa área aqui. Eu preciso fugir daqui de baixo, mano. Preciso fugir o mais rápido possível. Ok, vamos lá. Vamos pra... Vamos pro básico aqui. A rodinha. Uma bateria. Estação de pesquisa. E fios. Nossa, mano. Vou acelerar um pouquinho isso aqui. É, peraí. Preciso das camas já, né? Onde esse povo vai dormir? A maneira mais fácil de eu segurar essa temperatura é... Deixando no vácuo... O que tem aqui? Fósforo. Fósforo tá derretendo aqui, mano. Quatro. Evitar de ficar escavando muito, porque se eu escavar aqui, por exemplo... Eu vou colocar o ar em contato direto com o bloco que tá a 180 graus. É melhor evitar. Vamos lá. Pesquisa. Primeiro o supercomputador, né? Supercomputador. Vai, Jana. Vai, Jana. Bata esse vagalume, que não vai atrapalhar meu sono. 13%. Prioridade 9. Vai, Janinha. Faz seu nome. E um banheirinho, né? É... Peraí. Meu Deus. É, vai ocupar três de espaço. Ok. Aqui dá. Banheiro. E o lavatório. Ok, ok. Pra cima tá legal, hein? Ah, ótimo. Aqui já é o espaço. Tem regolito? Eu vi regolito. Rocha máfica. É o espaço já, mano. Ó, tenho a água aqui garantida, hein? Mas eu preciso garantir essa água aqui. Eu não posso deixar essa água virar vapor. Se essa água virar vapor é GG, mano. Não posso. Não posso permitir isso. Maluco. Isso aqui não tá pra iniciante, não, viu? Beleza. Tem banheiro. Tem cama. O povo dorme aqui, mais ou menos. A Jana já tá pesquisando ali o... Ok. Prioridade aqui, ó. Mano, prioridade de construção alta nos dois. E eu acho que dá pra dar uma aceleradinha. É que se eu não colocar, baixar a prioridade desse aqui, ele... Ele vai ficar... Ele vai ficar... Ele não vai... Ele não vai... Repô, né? As coisas, né? Não vai... Ai, meu Deus do céu. Tem vapor aqui. Pior que eu não tenho rocha ígnea no começo, né? Nesse mapa. Ok, já foi uma pesquisa. É um supercomputador que cabe aqui, ó. Ai, 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 ai. É, mano, é êxodo aqui. É ritmo de fuga. É pra cima. Eu tô colado no espaço. Eu tô cercado de mágima. Ó, tem petróleo aqui, ó. Mas como é que eu vou atravessar isso aqui? Nem ferrando. Só no vácuo. Dá pra atravessar no vácuo, né? No vácuo é de boa. Cogumelo ali. Comida, por enquanto, tá de boa. Vai, Jana. Faz teu nome. Vamos já preparar aqui o... Eu vou colocar aqui o supercomputador que é mais perto da... Da bomba manual. Nossa, aqui é a primeira vez que eu rusho um isolamento térmico. Ainda bem. Eu acho que, na verdade, foi sorte eu ter saído do lado de uma massa tão grande de água. Eu acho que foi sorte. Não, para de tirar a germe daí, mano. Ok, pesquisou o supercomputador. Agora nós vamos pra isolamento térmico. Modulação térmica, né? Já mete o supercomputador aqui. Ok, vamos acelerar. Depois a gente vai paralisando. Já deixa tudo preparado aí, Jana. Caramba, como demora pra vir o primeiro duplicante, né? Agora que dá pra perceber. Vamos atrás de comida aqui já. Deixar as comidas já escavadas. 25 graus, 25 graus, 84 graus, 201 graus essa areia aqui. Já tá ficando amarela já a água aqui. Ok, bomba d'água. Beleza. Como é que eu vou sair dessa furada aqui, mano? É um bioma gelado. Figo das neves. Lembrando que... Ah, é, o duplicante tem que ser super produtivo, mano. Ih, rapaz. E se não vier nenhum duplicante super produtivo? Haha, agora eu quero ver. Ei, mano. Se não vier, lascou. Vamos lá. Escavar em cima. Beleza. Acho que ele consegue escavar aqui. Consegue, né? Arenito. Beleza. Vai, impressorinha. Não me desaponta, não. O que eu posso pesquisar aqui depois? Porque a modulação térmica eu tenho que esperar ela pôr o chapéu. Uma bateria maior, né? Vai armazenar um pouco mais de energia. E a gente começa a pensar no bem-estar do... Mas, mano, não tem jeito, tá? Tem que ir atrás desesperadamente da modulação térmica. Caramba, ainda bem que eu vi. Aqui, mano. Faz esse bloco aqui. O problema é que eu vou travar todo esse oxigênio aqui, né? Vai fazer o quê? Tem outra solução, mano. Acho melhor já me garantir aqui. Um difusor de oxigênio. Não sei como é que vai ser a situação daqui pra frente. Então vamos pensar no futuro. Como é que tá aí a temperatura? Hum, 68 graus. Aqui é absalito, mano. Aqui é de boa. A gente pode usar essa área aqui, ó. Essa área aqui tá segura. O problema mesmo é essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui tá um problemaço. Esse pedaço inteiro. Coloquei isso. Eu não suporte a vida aí, mano. Aí, boa. Acho que a Jana terminou a pesquisa ali até... Ah, não, não. Ainda não. Vou pensar que já defini alguns andares. Aí, beleza. Já garanti meu oxigênio. Ah, impressora. Não me desaponta. Apesar que também se não vier duplicante super produtivo, não tem problema. A Jana vai acabar pegando a habilidade. Ela já tá mais da metade. Então não tem muito problema, não. Mas o ideal é que quanto antes eu pegasse, melhor, né? Trabalhar com dois pesquisadores num espaço pequeno desse aqui é importante. Porque quanto mais rápido você evoluir as pesquisas, melhor vai ser pra você. Tá, a gente isolando lá embaixo eu posso descer essa água aqui, ó. Com tudo isso de água aqui a gente dura muito tempo. Com tudo isso de água. Tem cogumelo aqui perto, ó. Bastante carvão. Tem que abusar dos meios de fortuna aqui em volta aqui, ó. O magma começou já... A endurecer, né? Virou rocha ígnea. Vamos lá. Ai, 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 ai. Super produtivo, boa. Boa, veio um super produtivo. É pacifista, bexiga irritada, mas é super produtivo. Maia. Vamos ver quem vai ser aqui. Vai ser... O... Vitor Lopes. Fala, Vitão. Vitor Lopes. Lembrando que os primeiros a entrar sempre são os padrinhos, né? E aí, Vitão. Vai salvar nós. Imprimir. Vitão entra na pesquisa. Já bota um chapéuzinho ali, Vitão. E vai que vai pro supercomputador, mano. 20 mil calorias. Peraí. Ah, tá. Prioridade. Vitor. Pesquisa. Boa. Uh, salvou, salvou. Vitão salvou. Meu Deus do céu, mano. Já tá 125 graus isso aqui, já. O problema é que o nível de pesquisa dele é baixíssimo, né? Ele vai ficar um ano ali. Vamos continuar escavando aqui, mano. Não pode deixar o duplicante parado, não. Aí, beleza. Até que ele tá indo bem. Mano, se eu não começo com o isolamento térmico, essa base aqui não durava 10 ciclos. Não tinha como. Olha em 3 ciclos o que aconteceu já. 3 ciclos, mano. Olha o que aconteceu. É uma base caustofóbica mesmo. É, vamos construir aqui um... Vamos tentar fazer aqui um... Uma salinha de recriação. Só pra começar. Depois eu preciso de alguns itens de decoração, né? É, preciso de um item de decoração aqui. Quarto diverso por enquanto, mas... Falta item de decor. Beleza. Vai, Vitor. Quanto é que faltava pra Jano, pá? Faltava muito? Ah, ainda faltava bastante, mano. Vai fazer diferença, sim. Vamos ver. Preparar pra isolar aqui embaixo. Depois de isolar aqui embaixo... Ui, já tá virando terra já aqui, mano. A alga. Já tá virando terra. Começar a preparar a descida, né? Escaldando? Vixe, o Murilo se escaldou ali, mano. Caramba. Deixa eu providenciar aqui alguma coisa. Ué, não valeu? Tá quente o banheiro aí, hein, Vitor. Cuidado. Vai, garoto. Vai, seu nome. Boa. Beleza. Agora, já vamos providenciar o item de decor, que é rapidinho isso aqui. Só que aí, o que eu tenho que fazer aqui, de uma maneira mais inteligente, é fazer outra estação de pesquisa, né? Porque senão... vai pra cama, quando tiver 85%. 84%. 85%. 85%. E 85%, que é quando eles começam a tomar debuff, né? Opa! Tô vacilando aqui, mano. Bloco adiabático? Ah, não interessa. Vai de arenito mesmo. É, acho que aqui já tá quente demais, mano. Acho que aqui já tá quente demais, já. Essa miséria de água aqui não vai fazer diferença. Tá muito quente, já. Não dá pra arriscar. É, como aqui é... Eu vou fechar aqui, ó. Como é que tá aqui a temperatura? 82%. Beleza. Aqui ainda dá pra aguentar, eu acho. É arenito, mas tá bom, mano. Melhor que nada. Pelo menos é adiabático. Seria interessante se você começasse por aqui, né? Cidadão de bem. É que esse vacilão aqui... Se machucou, né, o Murilo? Quanto ele tá de vida já? Era pra ele ter saído, não era? É... Vitais... 83 ainda. 84. 85. Tá bom já, mano. Chega. Tá bom, já deu bom já aqui. Aqui já tá tranquilo. Tem que só colocar o escadinho aqui, que senão a gente não consegue construir a parte de cima, né? Eu preciso isolar isso aqui e aqui vai ser meu primeiro reservatório de água, né? É... Eu preciso garantir o outro lado aqui também. Ali tá a prioridade nova, eu preciso garantir aqui. Pode ver que eu não tô tentando construir aonde tá... Nossa, 195 graus, eles vão se machucar aqui, ó. Não adianta eu tentar construir aonde tem bloco de granito, porque eles não conseguem escavar. Beleza, vamos pegar uma bateria maior agora. E o próximo duplicante tem que escavar, né? Morrendo de fome. Rotina. Aí, beleza. Tá isolando, tá isolando. Calma que vai dar certo. Aqui é isolamento natural. Aqui é isolamento natural, ó. Até aqui só. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque vai passar a temperatura aqui pra chegar até a água. Ainda bem que aqui tá frio, né? Aqui tem um calorzinho vindo daqui, mas é tranquilo comparado com o restante. E bastante carvão, né? É assim que entrar o... Tem bastante carvão já aqui, ó. Vou preparar já aqui pro próximo duplicante. Show de bola. Rapaz. Trabalhar. Entra na água pra construir isso aí, mano. Nossa, isso machuca. Ainda bem que eles têm construção alta, né? Acho que agora eu posso colocar aqui a prioridade do Murilo. Construção alta também. Os dois têm set de construção. Faz um baita diferença. Opa. Tem pontos aqui. A Jana também agora pode ir pra pesquisa avançada. É... Mais um supercomputador seria legal. Ué, mas não dá pra pôr ali. Ok. Quanto mais rápido eu fizer as pesquisas, melhor. Como eu falei, né? E aí? Uh, rapaz. Que alívio. Temperatura da água. Consegui manter em 38 graus. Isso é bom. Boa, garoto. Murilo dormiu no chão? Ah, ele é narcoléptico. Comida, hein? Felipe, construir. Tem comida aqui, não tem? Tem, tem nabo ali. Aqui eu não consigo escavar, mas acho que tem comida espalhada no mapa aqui. Começar a pensar em descer aquela água ali. Bloquinho de horta, né? Começar a plantar aí algumas coisas. Ok. Estamos indo bem. Eu não posso pegar ali? Ou posso? Será que eu consigo pegar fazendo assim? Temperatura. Nice. Móveis. Botou um vasinho aqui. Eu fiz a bateria grande, né? Cadê? Energia. Bateria junto. Deixar eles isolarem, mano. Murilo. Construir. Acho que eles vão mijar na água, hein? Aí, 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 aí. Tá quente aqui, mano. É, mijou na água lá embaixo. Não sei se machucou tanto assim, Felipe. Nossa, onde a cama foi parar aquela hora? Eu achei que eu não tinha cozido o construir. Eu tinha colocado pra construir aqui. Tá quente aqui. Tá quente aqui. Tá quente aqui. Então, seria legal começar a isolar aqui, né? Só pra avisar. Beleza. Secou. A água não vai faltar, né? Pelo menos isso tá tranquilo. Ok, acho que temos um começo, né? Acho que temos um começo. É, preciso começar a me preocupar com a comida. Eu tenho sementes? Eu não vi semente de... Acho que eu vou ter que plantar essa... Semente de seda aqui, viu, mano? Porque eu não vi semente de hangar. Deixa eu ver aqui. Semente, oito... Cinco sementes de hangar e duas sementes de seda. E uma semente de urtiga. Dá pra arriscar. Como eu tenho bastante água, o que eu não posso é ficar sem comida. O próximo do picante que entrar vai ser o meu escavador. É, tem que tomar cuidado que o calor tá entrando por baixo aqui, ó. De alguma maneira o calor tá entrando por baixo aqui. Eles alcançam aqui. Um, dois, três, alcançam. Ok, beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Por enquanto tá tudo, entre aspas, ok, né? Próxima pesquisa aqui depois da... Não, 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 não. Tudo certo. Banheiro encanado? Não precisa, né? Acho que seria legal descontaminação, porque eu vou entrar de cabeça naquele bioma de limo ali. Então, descontaminação. Seria interessante. Beleza, finalizar esse episódio por aqui. Deu, por enquanto, tá tudo, entre aspas, bem, né? Já isolamos aí. Sexto ciclo começando a isolar. Tá quente aqui, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.